Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Essa vila é muito boa Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Não trabalhe toa, toa Essa vida que eu levo Estou gostando demais E as férias que passei Não quero que acabe mais Já falei pro meu amor Nessa vida eu quero paz Assim eu vou vivendo A tua carna, meus reais Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Que essa vida é muito boa Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu não trabalho toa, toa O carmão na churrasqueira O carmão na churrasqueira E a picante está ação A cerveja geladinha E os amigos saboreando Se essa vida é muito bom Essa vida que é ruim Assim que eu quero mais Assim eu vou vivendo Até acabar meus reais Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Que essa vida é muito boa Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Eu quero ir só pra praia Não trabalhe toa, toa Eu quero ir só pra praia